Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, senhores vereadores, quem nos ouve, nos assiste. Presidente, quero aqui hoje também mais parabenizar um evento acontecido lá no CECAP, primeira feira de arte e cultura, no sábado passado, lá na Associação de Moradores do CECAP. Umas fotos do evento, presidente. Esse evento foi organizado pela Associação de Moradores, em parceria com a Coordenadoria de Economia Solidária do Município, pela Fundarte e o Apoio da Prefeitura Municipal. Evento esse que começou sábado, das 15h às 21h. O bom disso é difundir a cultura, difundir o artesanato, a convivência social daquela cultura, comunidade, difundir saberes tradicionais, similar à potência e crescimento, aonde que o nosso prefeito esteve presente lá também, onde ouviu e dialogou com a população, e várias reivindicações nesse dia que vai ser atendida pelo prefeito, até para atendimento para melhor condições de convivência dos moradores daquela praça. Falar, quero agradecer todos os artesões e artesãs que participaram dessa feira, onde tinha exposição e comunização de bolsas, acessórios, brinquedos, joias, injetorias feitas com a mão, panos, bonecas, brinquedos, flores, cristais, e também bancas do assentamento, onde trouxe produtos do campo sem agrotóxico, como tomate seco, ricota, massas, pães, bolos, geleias, verduras. Então, foi um evento muito bom, quero aqui, parabenizar quem participou, e principalmente a Associação de Moradores, em parceria até com o Grupo de Apoio de Arte e Cultura da Fiscal de São Carlos também. E, além disso, a Associação de Moradores, nós temos um trabalho que começamos a fazer lá, a Sábita, que é um projeto de musicalização infantil, onde as crianças do projeto se apresentaram nesta feira, a família esteve lá presente, acho que foi muito importante ver as crianças, a transformação, quando você vê que você dá condições para essas pessoas terem alguma ocupação, ou algum curso que possa levar saberes, e essas crianças, na apresentação, elas mostraram o que é capaz quando você dá a oportunidade. Eu quero também, neste momento, dizer, agradecer ao prefeito Adinho Silva, que viu um pouco da realidade, principalmente dos banheiros daquela região da Praça de Secap, já tinha feito várias indicações, vários requerimentos, e, com certeza, a proposta é recuperar aqueles banheiros, e, infelizmente, dizer que dentro da proposta não é deixar mais essa porta naqueles banheiros, é colocar grade mesmo, só abrir quando tiver um responsável, quando tiver evento pela comunidade, quando tiver evento, porque, infelizmente, foi o que o doutor Elton Nugrini falou do parque infantil, ou você coloca alguém para que fique tomando conta, ou você não feche, porque, se deixar, estava uma situação que você não conseguiria passar na esquina, então, mau cheiro, mal usado, para algumas pessoas. Então, acho que a proposta é recuperar os banheiros, cinco limpezas, geladoria, iluminação, que tivemos que colocar todos os finais de semana, nós tivemos que fazer lá, e colocar grade nesses espaços. E, dentro da proposta também, o prefeito disse que vamos fazer o orçamento de Laracuara Ilumina Mais, para fazer a iluminação daquela praça de Secap, iluminar o campo de futebol, para que as pessoas possam usufruir daquele espaço, que possam, com certeza, estar presente da ocupação. E o bom desse evento, o que eu notei no sábado, sou morador do bairro, sou morador daquela região, o que eu vi foi muita criança, muita família por Sânio, na praça, no sábado, usando, brincando, caminhando, então, é isso que a gente quer, que a população ocupe essa praça com dignidade, os espaços, não essa, mas como outras praças. E nós estamos numa proposta também, sobre essas feiras que já a gente organizou, que foi a primeira feira de arte e cultura no Secap, a proposta é que a gente sente com todos os artesões da cidade e leve uma feira itinerante para cada bairro da cidade, para cada região da cidade, nós vamos sentar com os artesões, pelo menos todo final de semana, todo domingo, ter uma feira espalhada pela cidade como um todo, mas não adianta eu querer falar que vai ser bairro X ou bairro Y, tem que sentar com eles e ver os bairros que eles querem levarem essa arte, levar essa cultura, para que a população possa participar e ter alguma feira que eles possam participar e usufruir do espaço público. Então, é isso que eu teria para hoje. Quero mais uma vez agradecer, parabenizar e agradecer a Associação de Moradores do Secap, o Grupo de Apoio de Arte e Cultura da UFSCar, também a Prefeitura Municipal em nome da Economia Solidária e da Fundarte pelo apoio ao evento. E esse evento será não só a primeira feira de arte e cultura, mas será uma vez por mês na Praça do Secap, das 15 às 21 horas, onde a gente leva conhecimento, onde a gente leva não só uma feira, mas conhecimento para as pessoas que moram naquela região. E é isso que a gente espera, ocupação desse espaço com arte e cultura para a população que precisa e necessita. Boa noite a todos.